Eu conheço a tua necessidade, quero entender o que é que tu precisas e agora quero tornar o espaço confortável conforme a tua necessidade. O que é que tu precisas? Não é... Há muita arquitetura que é o que eu quero, o que eu quero que esteja nesta cidade. Eu não penso assim em arquitetura, penso o que é que tu queres? Certo. E como é que eu imagino isto? Vamos aos artistas porque é mais barato e tem espaço para os ateliês e a renda é mais barata. Os artistas começam lá, fazem galerias, o pessoal com dinheiro começa a olhar, investe dinheiro ali, aquilo cria um hub económico, chega turismo, ou o turismo já estará lá porventura, chega, expande o que for, as rendas sobem descontroladamente, as pessoas deixam de poder viver. E houve pelo menos 5 casos muito bem detalhados, Nova Iorque, Amsterdão, Berlim, Barcelona e Londres, em que isto aconteceu com toda a clareza. E pronto, claro que percebo, porque guito, guito, guito... Até o lado empreendedor. Não, o meu lado empreendedor não quer ir para esse lado mais guito, mais guito. Há um certo guito que eu tenho que atingir. Não estou há pouco como é que tu disseste há pouco? Quero ter guito suficiente para fazer as cenas do dia-a-dia sem recorrer a apoios sociais. Repara, repara no padrão que a nossa geração já tem. Porta 65, candidata em sair pessoal, com salários baixos. Ou, não me metam fora, amor. Mas da primária, eu tenho memória. Até tenho sentimentos. Tenho sentimentos, uma coisa ou outra que sentia. Às vezes aparece-me, tipo, estou a conduzir. Ai, caralho, o Mikael. Tens um pensamento e, ao mesmo tempo, tens um contraditório. Eu penso... Hã? E descreves isso. Sim. Eu, tipo, penso... E depois, ao início, era um bocado assustador. Agora, eu consigo mandá-lo para aquelas prateleiras. Esta está ali, está em aberto, está tudo bem. Está tudo bem com isso. Deixa-se estar ali em aberto. A Suzy partiu o pescoço, caralho. Era aí que eu ia. E, em vez de estar focada, em focar bem, não, está a tirar uma selfie. Partiu o pescoço. É isso, é isso. Está lá, está o pescoço todo partido. Numa maca toda fodida. É quando tive um acidente. Não vai dar. Tipo, não vai dar porque isto está tudo mal na minha cabeça. É, tipo, não vai dar porque isto está uma merda. Estás a colter a tua... Sim, porque isto na minha cabeça é, tipo, isto está uma merda. E tu me soves trabalhar, estás aqui a dormir. Mas, tipo, não vai... Não, não vai dar porque, sabem, o dono de obra é muito exigente. E vai ver, eu tenho certeza que vai ver. Temos que fazer. Mas é rápido, temos que fazer rápido. Obrigada, obrigada. Isto vai ficar impecável. Há sítios na Calábria que tu não podes passar nas ruas. E não são ruas, tipo, ruas escuras. É uma rua toda bonita, toda ampla. E tu não podes passar lá. Vão-te perguntar qual era a tua família. É? De que família é que tu és, mano? Entrega a carteira à polícia. Ah, entreguei. Com menos dinheiro do que encontraste. Entreguei, entreguei. O que tu gostarias que fizessem por ti... Era exatamente isto. É uma lição. Ah! Está atento. Não andes com tanto rito. Um. Está atento. E vais com sorte. Levas ideias. Paus para ver se vai apanhar os autocarro para casa. Eu estava na faculdade, o curso estava a ser puxado, em termos de quantidade de trabalho, é para amanhã, depois psicologicamente também... Todas as entregas famosas da FAUP, não é? Da FAUP. E depois é a cena... Fazem-te duvidar muito das tuas capacidades, de tudo. Então... O que é que tu fazes duvidar das capacidades? Os trabalhos ou mesmo os profs a favor? Os profs, os profs. Sempre. Tu chegas... Sei que a Camila tripa. Pois. Imagina. É tipo... Eu acho que a cena deles, é agora que estou no mundo de trabalho, acho que percebo que é habituar-nos a ouvir. Não. Não gosto. Muda. E tu teres que ter ideias. Não é para o dia seguinte, é para daqui a duas horas. Muda. Não quero nada disso. Certo. E então foi anos e anos de... Não. Não é para aí. Não. Não é para aí. Então tudo o que tu fazes... Isso pode ser um treino interessante, mas é duro. É tipo recruta. Sim. E tu não estás preparado para isso. Tu chegas à faculdade pública, com grandes notas, estás mesmo tipo já esgotado. É sempre o teste. Mas isso... De secundário. Se a avaliação é sempre o teste, não é? E eu... Temos muitas entregas. Era de 15 em 15 dias. Então era às noitadas. Era... Mas isso é uma cena que é interessante, no modelo de arquitetura. É interessante o facto de não ser só as entregas de semestrais. É interessante ser assim de 15 em 15 dias. Estás sempre no teu projeto. Estás sempre a pensar no projeto. Mas não é interessante o facto de a entrega é sexta-feira. E na quarta-feira tens reunião com o prof. Projetos de meses. E ele diz... Não é por aí. Já. Só diz isso. Não dá um bom feedback. Não, aqui esta organização talvez não esteja a fazer... Ah, aqui faz sentido. Mas o resto não. Entreguei daqui a dois dias. E tu pensas, o resto não, vou reprovar. E na realidade estava só a testar. Quem me dera que me tivessem dito isto. Eu fiz diretas sempre, todos os anos, em todas as entregas. Tipo, lixou-me o cérebro. Agora sinto-me já recuperada. Mas sentia-me mesmo esgotada quando acabei. Porque eu fazia muitas diretas. Tipo, eu fazia dois dias seguidos. Era quarta-feira. Eu tive dois meses a trabalhar naquilo. E agora tenho dois dias para fazer tudo de novo. Só me vou reprovar e não tenho capacidades. E aí, como é que eu estou aqui há três anos? E não sei. Isto não faz sentido. Ok. E que trauma. É, mas... Pois fui percebendo. Eu... Depois, mais para o final... Lá mais só para o quarto ano, é que percebi. Oh, não é por aí. Mas se eu explicar a minha ideia, quem me dera, quem me tivesse dito isso... Se soubesse justificar a tua ideia, eles aceitariam. Sim. Mas achas que há alguma má fé da parte dos docentes? Olha, não sei. Eu, por acaso, gosto dos professores que apanhei. Podiam ir assim com essa... Às vezes assim um bocadinho a pé juntos. Mas eu tentava, eu sempre fui muito justificar. Se eu fiz alguma coisa, pensei mesmo naquilo. Não mandei umas pedras ao ar. Então, tenho mesmo justificação. Então, eu tentava sempre vender a minha ideia. E eles debatiam muito comigo. Eu saía das aulas... Mas também é muito comunicativa. Se calhar, há uma vantagem que tu estejas nesse contexto face a alguém... Talvez. Que não seja alguém... E tento... Talvez. Talvez. Não sei. Não, imagina. Pessoas que tu conheceste, eventualmente, no mesmo contexto. Sim, sim. Talvez. Sim, sim. Não conseguiam explicar. E se calhar até me explicavam bem a noite anterior. E quando chega ao professor, não conseguiam. Certo. Então, eu fico nervosa. E lá está. Isso é uma prova oral. Ah, sim. Podia haver pessoas que justificassem tudo, inclusive, no projeto. Que já seria... Sim. Outro nível. Sim, sim. De meter a legenda, de olhares e perceberes logo o conceito. E olhares e percebeses o que é que eu tenho que explicar aqui. Nunca ninguém me disse. Não, não, não. Eu estou... Ouve. Eu aprendi. Eu aprendi. Eu estou a pensar agora nos meus trabalhos. Entendes? Há várias decisões que eu tenho que tomar, que eu tenho que justificar. Eu tenho um hábito absurdo, que correu bem, por exemplo, na minha tese mostrada. Não tive stress em alguns desses. Porque eu tinha tudo já lá justificado. E poucas coisas tive que justificar depois. Porque eu tenho esse hábito. E é estúpido. Ok? De justificar. Porque perdes muito tempo, às vezes, a justificar coisas que não precisava justificar. No ambiente de aprendizagem, às vezes tens, ou em ambientes mais complexos, outras vezes dá muito jeito, que das duas uma. Ou, imagina, eu envio-te um... Pá, envio-te uma revisão de um documento qualquer. E explico tintim por tintim porque é que acho que aquilo está mal. Olha, acho que o teu capítulo 2 devia ser o capítulo 1. Mas os profs não explicam assim o que é que está mal. Não, mas imagina. Mas se tu explicasse assim porque é que é do caso da arquitetura. Porque é que esta parede está aqui. Claro. Ou tenhas tângulo... Tinha conseguido sempre justificar as minhas coisas. Mas a questão é, isso é oral. Isso é uma avaliação que é meramente oral. Tu tens de saber responder ali no momento. E nas aulas teóricas não nos ensinam esta parte comunicativa de qual é o caminho. Quer dizer, se calhar foram-nos dando umas luzes. Eu sinto que se fosse fazer o curso agora, via tudo de outra maneira. E eu gosto dos professores. Eu gostei. Eles são muito, na maior parte, assim, bastante conceptual. Mas também seguem a forma, a função. Não estão só ali a fazer só porque é bonito. As coisas têm uma explicação e têm um sentido de servir o homem. Eu gosto muito disto na Faculdade de Arquitetura. O homem? Sim, tipo, o homem. Ou seja, é a necessidade... É porque eles usam o homem. É a escola do arquiteto. Não, mas é a organização do espaço. É servir a necessidade do homem. É uma cena que se vê que os ditâmonos da Faculdade de Arquitetura estão fora. Não, mas... Ah, desculpem. Pois é, na humanidade. Mas eu só estou conseguindo pensar. É Fernando Tavra. Não, mas houve. Houve há duas semanas. Houve naquela entrevista da Fátima Campos Ferreira com o Sisa e o Souto Moura. Eles disseram exatamente isso. Porque foram eles que construíram aquela escola. E quem escreveu foi o professor deles, com quem eles também trabalharam, que foi Fernando Tavra. Fernando Tavra, ok. E ele, para nós, era muito aquela... Pronto, o que eu leio dele e a arquitetura que fez é a arquitetura. E é o que dita, que é do homem para o homem. Certo. Na altura, o ser o arquiteto. Não era do homem para o homem. Eu conheço a tua necessidade. Quero entender o que é que tu precisas. E agora quero tornar o espaço confortável conforme a tua necessidade. O que é que tu precisas? Não é... Há muita arquitetura que é o que eu quero. O que eu quero que esteja nesta cidade. E eu não penso assim em arquitetura. Penso, o que é que tu queres? Certo. E como é que eu imagino isto? Mas estou-te fazendo a tua necessidade. Ah, eu já vi isso em primeira mão. É verdade, é verdade. Porque eu e a Suzy estávamos a discutir uma solução para uma obra na qual eu estou envolvido. E eu disse à Suzy, o que é que tu fazes aqui? E ela disse, ok. Ela disse o mesmo que tinha dito o engenheiro. Não foi a arquiteta, foi o que tinha dito o engenheiro. E depois disse, olha, mas o serralheiro propôs isto. E ele, ah, faz mais sentido. Mas um arquiteto, uma outra, a outra arquiteta está num projeto, um arquiteto não propure aquilo. Porque não é bem a tua necessidade, é se não fosse tão estético. Mas sabes onde é que está a dificuldade de ser arquiteto? Não está em... Qual é a dificuldade de eu dizer, eu quero assim? Não tenho dificuldade, tenho dificuldade. O que tu queres, tenho que resolver aquele problema, aquela... Certo, certo. Aquela conduta ali a passar é um problema e a nossa função é resolver o problema. Não é fazer como eu quero. Tenho que tirar aquela conduta ali, meter no outro lado e o dinheiro é infinito. Tipo, não faz sentido. Pois, porque o problema disso na Constituição é que custa tudo o dinheiro. Todas as soluções custam cada vez mais dinheiro. Claro. São os trabalhadores, os materiais, tudo. Ou seja, eu não gosto do facto de pessoas pensarem em arquitetura como uma coisa que vai aqui ficar bonita e não pensar nas coisas que envolvem. Tipo, o que é que vai destruir? O que é que vai criar as outras pessoas? Tipo, que comunidades é que vivem ali? Eu quero fazer ali um estádio, tu queres fazer ali um hotel? Está no meio de comunidades, precisam de um parque para ir jogar futebol? Faça um... Ah, isso já... Pois, já estás a pensar numa perspectiva macro. Ok, era um ponto desta conversa e ainda bem que vamos lá agora. E então, o que é que... Mas isso também já é do lado mais da... E tu és arquiteto em uma empresa de construção, mas já é mais do lado das entidades que constroem e promovem o imobiliário, não é? E quem promove é quem quer fazer dinheiro e fazem dinheiro com um estádio para as crianças. Não, mas há legislações que obrigam, por exemplo, cada investimento imobiliário que é feito, 8% tem que ir para a habitação social, por exemplo. Ou para equipamentos públicos. Só que isso é suficiente? Ajuda, ajuda. Mas ajuda sim, sim, está bem. Porque atenção, há zonas que têm que ser renda controlada, por exemplo, há outros programas. Isso é só... Porque o que tens, por exemplo, aqui no Porto, falemos da nossa realidade. É uma javardeira. Especulação econômica. É, é isso. Não tem outro nome. É uma javardeira. E os preços sobem, sobem, sobem. Saiu, saiu as notícias da semana. Por acaso, não vi a fonte primária. Mas saiu as notícias da semana do que o preço da renda em Portugal nos últimos 6 anos. Poucos anos, não sei agora, precisa há quantos. Duplicou. É. Não, Porto e Lisboa. Mas nos outros também subiu. Claro, por consequência. Por consequência, exatamente. Por efeito domínio. Toda a gente mudava para a periferia e a cidade deixava de ser cidade. Mas a cidade já deixa de ser cidade. Mas isso já aconteceu várias vezes. A cidade é uma Disneyland, quantas outras é que tens nos Aliados? Vai ter lá mais dois para aí. E já aconteceu, fazes assim, a tua zona no que tu moravas, se tu feitas, se tu feitas, sofreu isso, por exemplo. Como, se tu feitas, foi uma mudança absurda. Exatamente. É um processo de centrificação perfeitamente normal. E se houvesse uma gestão... Isto agora estou num juramento, mas que se foda. E se houvesse uma gestão camarária, com atenção e priorização destes assuntos, já tinham aprendido que com outras cidades passaram exatamente pelo mesmo. Em Nova Iorque passou a mais recente, é de Brooklyn. Vão os artistas porque é mais barato e tem espaço para os ateliês e a renda é mais barata. Os artistas começam lá, fazem galerias, o pessoal com dinheiro começa a olhar, investe dinheiro ali, aquilo cria um hub económico, chega turismo, ou o turismo já estará lá porventura, chega, expande o que for, as rendas sobem descontroladamente, as pessoas deixam de poder viver. E houve pelo menos cinco casos muito bem detalhados, Nova Iorque, Amsterdão, Berlim, Barcelona e Londres, em que isto aconteceu com toda a clareza. Está mais do que estudado em toda a literatura relevante para o tema. E, aqui em Portugal, toda a gente fechou o olho porque vem guito, vem guito. E depois andam todos a mandar vir, todos os partidos mandam vir uns com os outros com o visto-gold. É sempre. É o visto-gold. Não, não há o visto-gold. O visto-gold é uma parte de uma política, mas não é. Pronto. E o visto-gold existe nós para outros países? É possível que haja países que tenham essa política. Tu tens benefícios só pelo teu passaporte. Nesse aspecto, só pelo teu passaporte ser europeu. Por isso é. Ah, não. Mas imagina. A cena do visto-gold é que tu investes um X e com isso ganhas uma série de direitos. Só por causa do... Existem muitos regimes de investimento. Certo, é verdade. Mas isso tem outros países que têm coisas semelhantes. A questão é, normalmente isso tem um processo, um qualquer processo de veto dentro daquela que é a estratégia. Sim. Em Portugal abriu-se de uma forma absurda e concederam-se direitos. Na verdade não era para um investimento local, não era, por exemplo, às vezes fecha-se. Ok, não pode haver mais investimento estrangeiro neste setor de atividade. Não há, bloqueia. Não pode haver. Por exemplo, agora, os vistos-gold estão bloqueados já há algum tempo, preencheram a cota, mas foi uma cota absurdamente colocada no Porto de Lisboa. Tu queres visto-gold agora para um estrangeiro. Queres em Portugal, daqui para ir para a Leiria. E bem, mas já devia ter sido antes, se calhar. Isto deviam ser... As críticas são nestas. Ah, isso é uma boa forma, não sabia que era assim, isso é uma boa forma. É bom, tu queres trazer investimento. A cena dos mercados, eu... Infiães. Não, mas é que imagina, o correio era chegar eventualmente a esses sítios, não era ficar tudo centralizado no Porto de Lisboa. O correio era chegar a esse ponto. A ideia é uma cidade, mas não merece. Vamos à guerrinha. Desculpem a Suzy. A Suzy não desculpa nada. Quem está aqui à minha direita é... Suzy. A pessoa que vem substituir o nosso querido Castro, por motivos pessoais, não pode castar. Não é substituição. Ninguém é substituível. Toda a gente é. Podes não ser por algo exatamente igual, não é? Não somos peças de uma qualquer maquinaria. Mas como é que faziam no Dragon Ball para enviar força? Era assim, levantar os braços? Pronto. Eu peço toda a gente que nos está a ver e ouvir que levanta os braços. Suzy, levanta os braços. Para enviar a maior das forças ao nosso querido Castro. E, portanto, quem está aqui é a Suzy, que já perceberam que é arquiteto. É uma pessoa com muitas ideias. Uma pessoa que eu chamo a personagem principal da minha vida. E não percebeu porquê. Eu vivo numa série cuja a personagem principal é a Suzy. E eu quero agora começar de uma forma diferente. Porque esta conversa não interessa como começa. É desinteressante quando acaba. É uma conversa que, a correr bem, não chegará a lado nenhum. Já apresentei a Suzy. O meu nome é Francisco Paes Rodrigues. E atrás da câmara, à nossa frente. Boa, é só. Eu tenho que fazer só aqui esta pequena pausa. E um esclarecimento. Foi-me chamada a atenção, nesta semana, até por duas pessoas diferentes, que esta introdução que eu faço é muito parecida com a do podcast. Perguntar-me um ofendo do Daniel Oliveira. É verdade, não foi intencional. A resposta que eu dou é still like an artist. E ainda de forma, que agora parece um bocado sobrancelho, no episódio do Patreon, que podem subscrever-se a se entenderem, além de deixarem like e etc. A plugzinha. Hã? A plugzinha. A plugzinha do costume. Já direi mais ao meio do vídeo. No Patreon eu estava a discutir isso. E o Castro perguntou-me como é que eu me tinha lembrado. E eu perguntei-lhe qual é que achas que deveria ser o meu processo. E eu disse que tinha sido bastante fluido e tinha só começado a escrever. E o Castro disse-lhe que eu começaria por ouvir várias intros. Certo. Certo? Pronto. E eu já tinha ouvido essa intro muitas vezes. Por acaso, entretanto, não tenho consciência de a ter ouvido e percebido. Mas é parecido tanto na intuação como no vocabulário. Inconscientemente é capaz de ter ficado na cabeça. Inconsciente influenciou. Influenciou claramente. Quando eu li aquele comentário no YouTube, e depois o Piflas enviou-me passado menos dias, eu li aquele comentário no YouTube e eu fiquei... Pois é! Eu só tive uma resposta, foi o emoji dos olhos, olha lá para lá. Pois é! Mas, atenção, as pessoas elogiaram. Ou seja, foi no sentido em que é suficientemente diferente para ser uma homenagem. E, na verdade, é, inconscientemente. E inspira-se. É uma homenagem. Um grande abraço para o Daniel Oliveira. Recomendação do podcast, perguntar não ofendo. E até fazes publicidade. Claro que sim. Adoro o trabalho do Daniel Oliveira. Adoro ler o Daniel Oliveira. Tenho respeito até pela carreira política dele. Gosto imenso. E eu gosto do podcast também. Estes temas estamos a trazer só até serem pertinentes, por exemplo, para o podcast dele. Tudo o que é arquitetura em sociedade. Eu não sei. Não, não, não. Ah, muito presente. Não, não tens que... Não tens que conhecer isso. Eu só conheço o Daniel Oliveira, aquele Daniel Oliveira. O que faz chorar. Ele diz, eu sou o Daniel Oliveira. O que não, não. O que eu sou o Daniel Oliveira. Mas tu conheces, tu sabes quem é o Daniel Oliveira. Eu depois mostro. Está bem, está bem. Desculpa, eu sei quem tu és. Sabes, sabes. Ele participa no eixo do mal. Podemos retomar, Suzy? Podemos. Só porque eu quero mesmo perceber a tu. Desculpa. Ok. O que é que tu achas desse modelo em que os investimentos imobiliários e afins contribuem socialmente? Porque tu há pouco disseste mesmo isso. Claro que... Falaste de um campo para os miúdos, não foi? Claro que investimentos comunitários, ou seja, em pavilhões, espaços comunitários, espaços para a comunidade, que são muito, muito importantes. Claro que também é importante o espaço para a habitação e o espaço para o turismo. Mas o problema nisto tudo é que já não há equilíbrio. Já não há equilíbrio entre esta dimensão. O turismo comeu o resto todo e o espaço para a comunidade, que é o que faz o turismo vir. O turismo vem por causa da comunidade e a comunidade desaparece. É. Tem que haver equilíbrio. Eles, claro, querem sempre mais dinheiro, mas isto vai-se perder. Não sei como é que vai-se perder. Sabes como é que se chama isto em urbanismo? Disneylandização. Todas as cidades tornam-se Disneylandas. É um parque, tu entras, tens o sítio onde dormes, tens as atrações, fazes o percurso das atrações, que é um bocadinho diferente, mas é parecido. Estás a ver? Roda gigante, imagina, no Porto não existe. Isto é cena do Banksy? Exatamente, exatamente. Cena do Banksy deriva desse conceito, exatamente. É isso. Tu entras, fazes um determinado percursozito, pões na alheta e está aí, foi igual a tudo. E depois aparecem os slogans, o famigerado, o Very Typical, não é? Porque tantas coisas eram very typical. Típical é prato típico. Very typical. Very typical francasinha, only 16 euros. Very typical. Only, claro. Está tudo furido. Não está, estamos aqui a tentar encontrar soluções para o mundo, Suzy. Pronto, é, eu acho e não percebo. Claro que percebo, mas eu tenho dois lados no cérebro. Um, eu não percebo porque é que eles não fazem isto, não terem as porcentagens. E por outro, claro que percebo, porque guito, guito, guito. Até o lado empreendedora. Não, o meu lado empreendedora, não quero ir para esse lado mais guito, mais guito. Há um certo guito que eu tenho que atingir. Não estou há pouco, como é que tu disseste há pouco? Quero ter guito suficiente para fazer as cenas do dia-a-dia sem recorrer a apoios sociais. Repara, repara no padrão que a nossa geração já tem. Eu quero fazer as coisas, e eu partir exatamente, eu quero fazer, confortavelmente, o meu dia-a-dia, que não é faraónico, sem recorrer a apoios sociais. Mas, poupar, que é uma coisa, acho que é o mínimo exigível, é que a generalidade da população consiga ter um estilo de vida e poupar. Mas não. É, eu agora consigo poupar, porque tenho apoios sociais. A Porta 65, olha, também é uma boa iniciativa. Sim, muito, muito boa. Temos mal a Câmara do Porto? Não, não, muito boa. Porta 65, candidata e pessoal, com salários baixos. Ou, não me metam fora, amor. Eu já me arrependi. Não, eu quero o bem dos outros também. Claro, por isso é que estou a partilhar e está-se bem. Eu tenho certeza que não te importaria se fosse para uma pessoa que precisasse mais. Claro, se eu caí fora é porque ganho mais dito declarado que vocês. Instagram.com.br O panda na tua festa. Eu estava a dizer, lava dinheiro na sua festa. Ou, é meu oi. Não, mas 50 bambus, 30 minutos. Bambus. Muito bem. Estava na publicidade. É uma amiga. Passas tu a precisar mais do que a pessoa que fica no teu lugar, basicamente. Não é? Pois. O problema é esse, é que nós vivemos desta contradição constante, em que um pequeno gasto é mais. E não só. Voltando agora ao, por exemplo, se falarmos daqui, se falarmos de dinheiro, de custos de construção, que falávamos há pouco, a construção, nomeadamente se fores fazer a habitação social, é muito dispendiosa, não é? Facilmente se resvala um qualquer orçamento, por causa de algo que foi imprevisível, facilmente uma solução de conforto, e pode ser conforto em termos de área ou de materiais, é muito mais dispendiosa do que a outra. Sim, todas essas vertentes. E durabilidade. E durabilidade. Claro. Não querem andar sem para reparar. Claro que sim. Exatamente. Tu queres que perdure o máximo possível. Claro. O que é que te parece, então, um modelo como o modelo soviético de habitação? Ou comunista, no geral. Casas, mas mais... Já foste a algum país... Não. Pronto. Tu vês ainda muito. Bairros inteiros. Estes prédios são todos iguais, as casas são todas iguais, com diferenças de tipologia, não é? Um, dois, três, quartos. Mas as divisões são muito pequenas, mas a arrumação está super estudada. Ok. Para ser... Bairro da Bolsa? Não, não é tipo Bairro da Bolsa. Não, não é o bairro a parte... Eu sei de que é que estás a falar. Eu sei de que é que estás a falar, mas não é tipo... É tipo Bairro da Bolsa, mas são muito maiores, são muito mais, e não tem assim... Aquilo tem algum folclore, o Bairro da Bolsa. Percebes? Aquilo é super funcional. Ok? É tudo quadrado. Aquilo é para poupar o máximo no material, mas para alojar toda a gente. Ok. E lá? Lá ou aqui? O que é que tu achas desse modelo no geral? Ah, mas o modelo soviético... Lá já não existe, não é? A partir do momento... Ah, é casas em banda, tipo casas em banda. Não são... Prédios. São prédios enormes, ok? Bairro, bairro... Não é bairro, é habitação social. É com o carro? A questão não é essa. Não. Porque aquilo é para todas as classes, em última análise. Ah, é? Mas é mesmo? Mais ou menos. Não, nunca é mesmo. Nunca é mesmo. Baixa e média inclusive pode ser alta, porque depois há zonas diferentes, há todo tipo de diferentes, ok? A qualidade é boa dos materiais? É, são prédios construídos nos anos 60 que ainda duram, muitos deles, tranquilamente, claro, que depois há reparação e etc. Mas o que te estou a dizer é, havia, então estás a falar sobre a legislação. Para cá. Ok? Estás a falar sobre como a legislação podia transformar a habitação e etc. Mas o que é que faz o Estado centralizado? Define. Estas são as características dos fogos e não significa que a casa deste quarteiro não seja igual à do outro, mas elas têm mais ou menos as mesmas características. E naquele prédio inteiro têm todas as mesmas características, ok? Ao longo, replicadas, depois por vários locais da cidade. Mas esses locais têm também áreas comunitárias? Por cá? Têm, muitos deles têm, sim. Por exemplo, são quatro em L que têm no meio uma praça. Ah, pronto. Aqui há os bairros, também são assim. Exatamente. Mas os bairros são tidos como habitação para situações de exclusão social? Não. São. Eu conheço muita gente. Eu também, Suzy, mas a ideia da generalidade das pessoas é essa. A generalidade das pessoas vai ao imó virtual ou vai ao idealista e não está à procura de entrar num bairro social, é o que eu te estou a dizer. Ali não havia mercado liberalizado, portanto as casas são distribuídas, algumas atribuídas. Ok. Mas percebes o que eu estou a dizer? São paradigmas completamente diferentes. Mas agora aqui uma questão. Diz-me. As pessoas com diferentes salários pagavam o mesmo pela casa? Lá? Não, Suzy, não estou a entrar no detalhe disso. Quero dizer o que tu achas disso, percebes? Porque eu até posso dizer, ah, sim, já ligo sim e outros... Não vou generalizar, também estamos a falar de 500 milhões de pessoas. Certo. Ok. Então, o que é que eu acho disso acontecer aqui? Mas numa de ir para a Surroundings, para sair daqui da cidade, onde é que eles fariam isso? Não tem espaço na cidade? Não tem espaço. Nas cidades, nas cidades que o turismo entra e absorve, não há espaço. Normalmente nunca há espaço, porque tu não podes destruir o património. As cidades que as pessoas querem visitar... Estamos ao mesmo a falar então de centros. Centro, mas não é só no centro. Não, isso não é bem assim. Há espaço. Aqui no Porto? Há. Para construir novo? Sim. Tens é que comprar velho. Deitar abaixo. Tens é que comprar velho. Tens que destruir. Mas então é isso. Nós temos leis. Eu não posso destruir uma fachada do Porto? Eu não posso deitar abaixo paredes de pedra do Porto? Porque é o património. Mas estás a falar num centro urbano. Estás a falar num centro urbano. O Porto vai da Ariosa à Ribeira. Se Nariosa houver casas com pedras, precisamos da nossa amiga arqueóloga, com pedras de certo ano, tu não podes deitar abaixo. Ah, mas estamos a falar do nível da arqueologia? Não, de arqueologia, arquitetura... Não, não é isso. Mas imagina, de certo ano, se não tens vezes a dizer 1950, caga aí. Não podes, no Porto não podes. Ok, agora não consigo dizer a data. Mas é isso. Pronto, tu tens razão. Há poucos tipos. Nós temos uma área urbana muito densa. Sim, é as leis da Câmara Municipal do Porto. Mas eu pensava que isso era do Marquês para baixo. Não, existe a área de reabilitação urbana, mas depois existe o envolvente. Imagina, há locais onde tu não podes mexer na fachada, no centro histórico e em cada lá, para ir até à Trindade. É mais ou menos essa área, não é? No Bom Fim ainda. Sim, sim, para ir até à Trindade, para a Norte e depois não sei quais é que são os atraais. Pai, até o Marquês. É capaz, exatamente. Pois há de subir. Bem, tu não podes mexer na fachada, etc. Mesmo que tu mandes tudo abaixo por dentro, se existir essa possibilidade, eles têm, já viste, de certeza, fachadas seguras com vigas de aço. Sim, sim, sim. É caríssimo. Pois. Às vezes a fachada cai. Aquilo é muito caro. Eu nunca vi, nunca vi. E o pessoal tem que preservar a fachada. Sim, até aí eu sei isso. Mas depois o que a Suzy está a dizer é que se houver lá pedras determinadas, a construção determinada, o ano tem que manter. Mas no Porto inteiro? Não, a Zonaru, sim. Aí sim. Sim, aí sim a fachada. Oh Suzy, mas isso também sou muito fédio e velho, não é? A ideia aqui é, demoliria muita coisa que aí existe para não, ou ias planear cidades, ias planear zonas suburbanas, assumindo que... Com o metro a ir, a ideia da póvoa... Pronto, mas depois há todo esse custo de infraestrutura. Das infraestruturas. É lá o que nós nos falamos para ter a nova linha do metro agora. Certo, mas vai dar jeito. Vai ser incrível. Para ti. Mas, por exemplo, em algumas cidades, e não só que eventualmente foram da URSS ao estado de satélite, houve uma BNES que foi... BNES, isto é horrível de se dizer. Nem consigo acabar com dizendo desta frase. Houve um evento que aconteceu que ajudou, que foi a Segunda Guerra Mundial, e que arrasou aquilo e deu para fazer muita coisa de novo. Ah! Percebes? Incluindo infraestrutura. É como as pessoas dizem... Mas algumas. Lisboa é tão grande, tem ruas tão grandes, porque houve lá um terremoto. Teve a BNES que houve lá um terremoto foi reconstruído. Exatamente, a Baixa de Lisboa é uma coisa bonita, simétrica, estética, por causa da reconstrução da Baixa de Pombali. Os acessos são relativamente bons, é tudo bem feito. Há algum momento que teve que ser reconstruído. Claro, mas agora, se faz sentido, ok, vai tudo abaixo. Não, mas acho que há muita coisa, faz sentido ir abaixo. Sim, sim. Pelo menos também... Estava velho o Porto, já não está? Já não está tão velho? Pronto. Estava velho. Estamos aqui a ter uma discussão muito intensa sobre isto. Escorrido. Estava, e eu lembro bem disso, porque eu fui morar para a Baixa em 99. Summer of 99. Até em 99 não te devias lembrar de grande coisa. Lembrava o que os meus avós já viviam lá. Ok. Mano, eu lembro perfeito, eu lembro perfeito a minha espécie e estavam todos podes. Com 5 anos já tinhas uma cabeça. Qual é a cena de me lembrar? Olha, é verdade, ele já tinha crise existencial aos 5 anos. Ele dava por ele a pensar aos 5 anos. Eu também pensava. Ouve, eu tenho diário, desde que comecei a escrever, escrevia coisas random. E tu consegues dizer, hoje em dia consegues dizer pensamentos que tinhas com 5 anos. Ok, não com 5, ainda estava, tem que ser depois da primária, eu na pré não me lembro realmente, só das fotos, mas da primária eu tenho memória, até tenho sentimentos. Tenho sentimentos, uma coisa ou outra que sentia, às vezes aparece-me, tipo estou a conduzir e aí de repente, ai caralho, o Micael. Digas que o Micael era de fiéis. Santos, essas coisas acontecem. Um beijo para o Micael. Um like para o Micael e um comentário com o nome da vossa crush da primária. Da primária. Eu nem é isso, eu só quero saber se já existiam mais pessoas com crises existenciais e pensamentos tão profundos com os 5 anos. Temos ultimato, peraí, ultimato esta semana, 80 likes nos podcasts, o Carlos está melhor a fazer isso que eu, senão não há mais podcast, não há mais Suzy. Se este episódio, nem é 90, se este episódio tiver 95 likes nos primeiros 4 dias, porque já teve, eu fui ver, fui ver o histórico, já houve episódios com 95 likes nos primeiros 4 dias, não há mais Suzy no podcast. Caguem nos likes, caguem nos likes, nos likes. E 5 estrelas no Spotify e afins. Passam já isso, por favor. Podem pausar e fazer. Fala a pena, pessoal. Mas fala-me sobre o teu diário. Tipo, como é que se desenvolveu? Tu ainda tens isso? Tens. Tens? Que lindo. Então calma, é assim, tem ou... A folha já está podre. Já nem... Está podre o quê? Eu não tenho 50 anos, moço. Eu conheço estas duas, mas não conheço estas. É uma Pokédex. Estou tudo o tempo. Tipo, há coisas e coisas. Eu sei que, pronto, envelheci um bocado nos últimos 2 anos. A cara descaiu. Mas ela está aí. E não... Eu... Fogo, as folhas... Tenho. Tenho um diário da Barbie. Tinha... Tinha chave. Eu... Quando este diário escrevia... No quinto ano já escrevia. Tipo, ali 9, 10 anos. No primeiro, espero eu que já escrevias. No primeiro ano? Não, escrevia no diário. No diário. Neste... Eu tenho lá alguns. E tem coisas assim... Cada graça sempre. Este é que passar era uma... Não, não. Mas coisa... Interessante. Mas depois as páginas tinham, tipo, uma lágrima. E burrata. Tu querias mesmo? Não. Ou caía? Caía-me aquela lágrima. Não, podias pôr para efeito dramático. Ah, não, não. É tu escrevias... E quando estava beijos nas folhas, tipo... Mas tens lá, tipo, relatados todos os teus amores e desamores. Pitar os lábios e dar um beijo na folha. E por volta de que idade é que começaste a relatar acontecimentos? Eu acho que tenho uma coisa que tento mudar, que é... Escrevo muito mais quando estou triste, ou quando tenho assuntos, tipo, que tenho que meter ali em gavetas. E comecei a relatar, se calhar, a partir do momento em que comecei a sentir tristeza, ou menos tristeza. Eu não sabia como exteriorizar, tipo, ou chorar um bocado, mas depois, quando o pensamento fica ali... E tinha necessidade de dizer, e provavelmente, se eu sou uma amiga ou assim, provavelmente, se calhar sentia-me mal. E não tinha essa abertura. Eu tinha, eu sempre falei muito, fui muito aberta. Mas que há pensamentos que tu não queres dizer. São pensamentos que tu ficas... Por que é que tu pensar isso? Escrevi, e isso ajudava-te a alguma forma a processar? Ah, sim, sim, de todo. Ainda me ajuda, muito. Eu, e agora, às vezes penso mesmo, já não ando a escrever há muito. Está aqui um de reganda não. Eu escrevo e escrevo tudo, tipo, é uma coisa que até se alguém ler e não quero. Tipo, nunca é na cena de não quero que ninguém leia, mas... Não é que esteja a dizer nada de mal, mas o pensamento fica muito confuso. Mas parece que depois, ao reler, consigo. Eu sinto que tenho, tipo, eu tento organizar a minha cabeça a mandar pensamentos, literalmente para caixas, ou umas gavetas. Muita gente utiliza essa analogia das gavetas. Pois, gavetas ou, às vezes, são umas caixas. Olha, exatamente assim. Tens aquelas prateleiras do IKEA. Isto é uma cena de uma aleatória. Nem sei porque é que estou a falar sobre isto. Aqueles quadrados do IKEA. E tu tens dois módulos lá. Tens dois módulos. Tens os dois gavetas. Tens aquele que está aberto por cima e puxas. Ou seja, às vezes ainda vais ali ver. Depois guardas. Está-se bem. Certo, certo, certo. Está-se bem voltar a pensar. Tens outros que é a gaveta, fechas-te logo. E tens aquele que estão ali ao aberto. Então há assuntos na minha cabeça que eu penso. Não, isto não é coisas que estejam mal resolvidas. É literalmente pensamentos. Às vezes tu tens um pensamento e, ao mesmo tempo, tens um contraditório. Eu penso. Hã? E descreves isso. Sim. Eu, tipo, penso. E depois, ao início era um bocado assustador. Agora eu consigo mandá-lo para aquelas prateleiras. Esta está ali, está em aberto. Está tudo bem. E está tudo bem com isso. Deixa-se estar ali em aberto. Este está resolvido. Fecha. Anda para a frente. Mas antes eu escrevia. Eu lembro, tipo, de olhar para o que escrevia e dizia Tu és de linha. Tipo, eu estou a dizer uma coisa. E depois... Ah, mas também há esta possibilidade. Completamente o contrário. Sabes que isto, para começar, é a lição número um de saúde mental. Escreverem os vossos pensamentos negativos. Porque vão parecer muito melhores. Eu comecei a usar. Eu não escrevi durante muitos anos. Eu não escrevo, tipo, como rotina de diário. Porque eu gosto... Para me ter em gavetas, preciso mesmo de tabelas. Sou formatado a esse ponto. Percebes? Preciso de uma tabelinha com um tópico. E faço isso. Mas comecei a escrever com canetas de cores diferentes. Eu tinha azul, vermelho, verde e preto. E cada uma de elas tinha uma espécie de uma personalidade. Eram mais vozes na cabeça do que colocarem gavetas. Mas assim eu punha-as em diálogo nesses pensamentos por vezes contraditórios. Podiam ser de qualquer tipo. Não é necessariamente sentimentos ou o que é que fosse. Certo. Eu também não... Isto parece que as coisas são muito profundas. Mas não. É de coisas random da vida. Tipo, coisitas que até mexem ali contigo. Mas se for algo que mexe é bom. Pois. E às vezes aí. Eu agora. Parece que no momento que é. Quando sei que é algo que mexe. Não me apetece estar a escrever nada. Não me apetece. Porque sei que vou estar ali a debitar informação. O meu cérebro vai estar a buscar coisas. E eu não me apetece. Tipo, estou em mudo. Desligar. Desligar. Tipo, apatia. E estou a gostar dessa apatia. E sinto que se for escrever qualquer coisa. Ela vai ali desbravar terreno. É muito engraçado saber que tens um diário há tanto tempo. Que não fazia ideia disso. Porque tu registras tudo. Tu ainda hoje registras tudo. Pessoal em casa. Eu fiz fotos no diário. Vocês imaginem a vossa galeria do telemóvel. Ok? Vocês abrem. E quando querem encontrar uma coisa qualquer que vos enviaram. Tem que ir a uma pasta que nem sabem bem qual é. de imagens do WhatsApp. E vão ter que descobrir. Ou por acaso lembram-se a pessoa que vos enviou. E vão à conversa. Ok? Foi em outubro de 2021. E lá vão. A nossa querida amiga Susana tem várias pastas no telemóvel com títulos que indicam precisamente o que aquilo é. Itália 2020. Isso é diferente, Bruno. Não, não, não. Não são de viagens. Não são de viagens. A Susi tem uma ideia qualquer na cabeça. A Susi tem uma carrinha. A Susi tem uma carrinha na qual às vezes vai passar o fim de semana. Tu sabes. As pessoas não. A Susi tem uma carrinha. Tem sítio para dormir. Tem imensas coisas. Tem imensas fotografias relacionadas com títulos. A construção da carrinha e de testes. Outra. Há momentos bons passados na carrinha. Pronto. Percebes? É este nível de detalhe. Não há uma pasta que se chama carrinha. Nunca disse. Um trabalho de organização que isso dá. A maior parte das pessoas. Então foi o exemplo que usaste, meu filho. Porque dizes assim. Itália 2020. Tu não pensas em isso. Bro, nós fomos a Los Angeles em 2019. Não tenho no telemóvel, mas tenho no computador. Pois. Isto já a Susi tem no computador. No computador. A Susi tem no telemóvel. É um nível diferente. Eu também tenho porque é esse marco. Eu tenho porque é esse marco. Mas acho que umas imensas gente... Exatamente esse nome, imensas gente, tem uma pasta no telemóvel chamada Itália 2020. E lorei 2010. Essa tem que adiar. É preciso de paz. Que bom. Bem. Não, mas tens toda a razão. Eu estou aqui a defender um ponto pouco pensável. O exemplo foi terrível. O exemplo foi terrível. Não, mas eu gosto de ter as coisas no sítio certo. Sim, sim. Mas a piada é que tu registras mesmo coisas que a maior parte das pessoas não pensa em registrar. Isso é quase piada. A Susi no outro dia disse, olha, vou chegar atrasada, partiu uma garrafa à porta de casa e manda-me fotografia de uma garrafa partida e de entrada da casa dela. A Susi partiu o pescoço, o caralho. Era aí que eu ia. Era aí que eu ia. E em vez de estar focado, em focar bem, não, está a tirar uma selfie. Partiu o pescoço. É isso, é isso. Olha lá, está o pescoço todo partido. Numa maca toda fodida. Sim. Quando tive um acidente. Como é que... Não sei. Podemos contar esta história aqui? A do tuk-tuk. Sim. Podemos lhe contar. É, as pessoas também podem ficar só para... Não, eu posso querer ter um negócio de turismo. Pode ficar só para a imaginação. É Golden Tours. Também já está. Já tem logo e tudo. A tua. Golden Tours. Umas voltitas de Jeep. Ali na N222. Na carrinha. Passa aqui. N222. N222. Leves. Não, não é com a carrinha. Não, não, não. Vamos de Jeep. Vamos de Jeep. Ok. Então isso não tem nada a ver com o facto das... Golden Tours. Se eu vou conduzir o Jeep. Mas deixa ficar a imaginação das pessoas para... E o facto de tu registras isso ajuda-te a... Ah, coisas random? Sim. Não sei. Olhem, eu fui a última a ter telemóvel touch. Tipo, meus amigos já tinham todos. Eu tinha um Blackberry. Eu tenho as melhores fotos. Tipo, se a minha galeria... Tipo, se a minha galeria já é engraçada... Eu percebo que é engraçada porque eu tiro mesmo fotos random. Do Blackberry. Era incrível. Eu não tinha medo de partir do telemóvel. Eu não tinha medo, tipo... Era aquele modo de faculdade, queimas e não sei o quê. Eu tenho... Há um vídeo lá. Não sei se era no Blackberry ou já era nestes telemóveis. Que é o emplastro a bater-me com a coisa da cartola. Tipo, o autocarro parou. Eu pedi o autocarro para parar. Estava ali o emplastro na rua. E o senhor do autocarro deixou-me sair. Ah, sério? Sim. Estás-me muito comunicativa. E está ele ali, pães, para bater-me na cartola. E tu sozinha de Sousa e anda embora, anda embora. Pronto, não sei como é que cheguei aqui. Peço-me essa desculpa. Do autocarro. Não, eu lembro. É que os autocarros, pessoal, lembra-se de irem assim, mano? Os autocarros da queima. Para queima. Para eu ouvir. A ir. A ir. O da Trindade. Certo. Opanhei muito. Provavelmente tivemos o mesmo autocarro e não sabemos. Ai, Jamena. Esmaia-lhe. Esmaia-lhe. É o que acontece agora. Oh, é o panda style. Ok. E tu profissionalmente também registras? Para as cenas todas? Sim, sim. E pronto, sim. Mas eu tento disfarçar. Primeiro falo com a pessoa. Ah, mas para ser na... Não, falo primeiro. Pronto, há muitos trabalhos. Eu tenho que verificar os trabalhos que estão a ser feitos. Porque nós contratamos também prenteiros. Tenho que verificar os trabalhos que estão a ser feitos antes de vir a fiscalização. Contratada pelo dono de obra. E então, eu primeiro não chego ali, tipo, fiscalização. Que vai ali com o telemóvel. Tico, tico, tico. Depois manda aquele e-mail, tipo... Já estavam a ser feitos naquele momento. Devíamos tirar mais água. E, tipo, em vez do fiscal dizer... Olha, ponha mais água, por favor. É para o botão? Tipo assim. Então dá um exemplo muito fácil. Ele saca uma foto e vai logo escrever um e-mail. Olha, menina... Ai, saca aquela foto assim. Assim. Descarta. Ai, não estou a tirar a foto. Não estou... Ah. Mas pronto. Que merda, mamãe. Mas então, eu tenho que verificar os trabalhos. Tenho que ficar direitos. E eu não chego ali. Oh, saca assim a foto do lado e mando para o patrão dele. Eu digo, olha... O que me apetece dizer é... Olha, mas que esta merda... Opa, está tudo mal, caralho. Mas digo, olá, bom dia. Como é que é que... Este encontra-se aqui com este... É assim. Ah, peraí, deixa-me só ver o desenho. Eu também não sei bem. Eu também não sei bem. Deixa-me ver também. Eu sei. Está mal. Mas não quero dizer... Eu é que sei. Eu não sei bem. Deixa-me só ver aqui no desenho. Pô, ah, caramba. Tem muito tato. Não é assim. Ah, caramba. Carambolas. Carambolas. Ai, amor. E depois a pessoa tem que fazer de novo. E ele diz... Ah, realmente não está bem, mas dá para ser assim. Não, mas dizia... Ah, sim, está bem. Ah, sim, está bem. Dá para ser assim. Não vai dar. Tipo, não vai dar porque isto está tudo mal na minha cabeça. É tipo, não vai dar porque isto está uma merda. Estás a colter a tua... Sim, porque isto na minha cabeça é tipo, isto está uma merda. E tu me soves trabalhar. Estás aqui a dormir. Mas digo, não vai... Não, não vai dar porque... Sabem, o dono de obra é muito exigente. E vai ver. Eu tenho certeza que vai ver. Temos que fazer. Mas é rápido. Temos que fazer rápido. Obrigada, obrigada. Isto vai ficar impecável. Bora. Ok. Força, foco. Fé. Norte, forte. Para quem não é patroni e não viu a parte anterior, é a equipa de kickboxing da Suzy Luta. Sim, uma caixa de surpresas. Suzy. Então, e esse problema da assertividade? Ah. Tu achas que seria... Achas que a forma como tu abordas uma pessoa nesse contexto é a melhor? É a mais eficaz? Ou é aquela que tu és capaz de ativar? Neste momento, eu não tenho muita experiência. Também estou há pouco tempo ativando sim estúdios de arquitetura e agora estou há pouco tempo em obra. Um ano e meio, dois anos. E é um processo. Só que eu, na minha ideia, é a melhor forma de agir. Ir a bem. Porque eu vejo o que eles dizem. Por exemplo, quando alguém vai straight to the point, mas tipo assim, um bocado de atitude mais agressiva, eles depois começam a mandar vir e nem têm o mesmo respeito. Penso eu, porque se calhar o respeito tem, mas se calhar mandam vir e não estão satisfeitos. E eu queria que toda a gente estivesse satisfeita a trabalhar, porque as pessoas trabalham melhor se estiverem satisfeitas. E eu queria que eles confiassem. Quero muito que confiem em mim. Porque quando eu não digo, olha, é assim, quando não sei, eu digo mesmo, não sei. Tipo, eu comecei a crescer ali. Então eles sabem, aqueles trabalhadores, que eu era estagiária. Então eu digo, não sei, e agora começa a ser mais assertiva. Não, é assim. Eles diziam, às vezes começavam como, ah, mas a arquiteta não sabe. Eu sei. É assim. Mas essa assertividade é importante. Muito. E é um processo porque tu tens que confiar, é sempre esta coisa da dúvida. Parece que em arquitetura é sempre aquela coisa de teres de estar a duvidar de ti. De já um curso todo. Achas que foste condicionada a isso ou que já sereis uma pessoa com essa predisposição? Pois. Também pode ser. Não sei. Estou a perguntar genuinamente. Não, e eu se te criar... Pois. Olha, por acaso, na última semana, estava a pensar sobre isto. Eu consigo ter mais confiança. Eu tenho definitivamente mais confiança quando tenho tudo alinhavado. Tipo, é por aqui. São estes os passos. Este é o início, meio e fim. E posso já guardar para o meio, mas é assim que começa, é assim que vai no meio e é assim que acaba. Portanto, quando tu me disseste, vais ter que chegar ali e falar. Eu tipo, ah, eu não sei o que é que vou dizer. Eu não sei o que é o princípio, meio e fim. Tipo, ah. E eu sinto que consigo ser mais assertiva assim. Então eu programo as coisas que vou dizer. Não vou ali à toa. Certo. E também cresço muito com as pessoas que trabalham comigo, principalmente com o encarregado e as pessoas acima de mim, que estão lá há mais tempo. E ele diz mesmo, se não souber, não diga que não sabe, porque está a mostrar-se frágil. É melhor a confiança. Então ele, nesta semana, teve a falar comigo sobre isto, de porquê que a falar connosco está aqui, de peito para a frente, e a falar assim, e quando às vezes está a falar com um sobrepreiteiro ou alguém que está-lhe a cascar e tem que se defender, fica, ah, ok, então eu já vou ver. O que é que encolhe os ombros? Ombros para cima? Só assim é que vai conseguir andar para a frente. Isso é uma ótima posição de mentoria e ainda bem que tens uma pessoa que chama a atenção. Sim, sim. É incrível. E ele cresceu neste meio, era de trolha, passou todos os processos, passou encarregado e é mesmo incrível. Só que disse-me, esta semana ele, vai-me dizendo, e esta semana disse-me mesmo, ponha-se. Eu, mas o que eu já falo grosso, se eu começar a falar, tipo, mesmo agressiva, eu sinto que estou a ser agressiva e que as pessoas ficam de pé atrás, eu gosto mais de ir, se um bocado passiva ou agressiva, agressiva ou agressiva. Gosto mais que tu falas normal mesmo. Aqueles jogos, não, mas às vezes sei que sou. Mas o normal é difícil de atingir nesses contextos. Pois é, eu percebo isso. Qualquer pessoa passa por isso. Pronto. E eu acredito, eu sinto que agora, quando eu sei, eu vou ali, vou ser teimosa e vou dizer as coisas, mas quando a pessoa está mais insegura, tu sempre vai aprender, todos os dias, e há mesmo momentos no dia em que estou insegura. Não sei. Se alguém te vem perguntar, das outras pessoas que estão a executar, tu teremos um bocado. Sem dúvida. Sim, sim. Eu passo, já passei por isso, consegui hipotizar perfeitamente. Olha, conta-me uma coisa. Pode ser? Assim ou não é? Estou a ser muito aqui. Tenho? Está, está, está. Vamos, vamos. Ok. Bora, bora. Contas-me uma história. Como é que tu decidiste o teu destino de Erasmus? De Erasmus? Sim. Eu queria ir para a América Latina, os meus pais, a minha mãe, não, não vais, não vais, vais lá uma fecada, e eu então não fui para o Brasil. E o teu plano era passar um ano no Brasil? Era, queria. Samba. Gmail. 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 Le, 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 le. Não, queria, não, não me deixaram. E eu queria ir para lá, Brasília, Oscar Niemeyer, tipo, cinto. Querias ir para Brasília? Tanto sítio no Brasil para irias para Brasília. Não, não, eu queria ir para Florianópolis. Ah, ok, ok, isso faz sentido. No crime there. Ok. Pronto, não me deixaram e eu, ok, Europa, Europa, quero comer bem, imparar a língua italiana e ir para Itália. Ah, querias, é porque tinhas um, e falar italiano, mas já tinhas um fascínio? Gosto da língua, acho interessante, achava interessante saber uma língua, italiano. Deve ser mesmo giro saber falar italiano. Ok. Isso, eu vou para Itália, se calhar aprendo. E foi assim. Estive em letras, num cursosito, para o pai de um mês. Ok. E antes de ir, e fui. E comi bem. Aprendeste a fazer massa com todos os preciosismos? Sim, sim, algumas coisas, mas é. Essa massa, orégãos, tomate, pomodoro. E vambora. Vambora. Não, foi isso, foi isso, foi assim. Arquitetura. Ah, sim, pensei, é giro, Itália é bonito, mas não é a cena da arquitetura, porque a minha cena da arquitetura não é os ronhonhós, igrejas, o meu fascínio é mais organização espacial, tanto de habitação como de espaços. Mas a minha pergunta até aí é um bocadinho nesse sentido, é uma habitação formatada ou mais estética, mais personalizada? Ah, sim, sim, não cheguei a uma resposta, desculpa. Existe habitação assim, formatada, que tem a possibilidade, isto com o LSF, que é Light Steel Frame, estrutura leve, que podes mudar a tua casa no interior, podes ter a estrutura tudo ser igual, as paredes exteriores e por dentro fazeres como queiras. Mas isso gasta, mas isso gasta no sentido da área, não é? Tu tens, sejam as paredes exteriores todas iguais, podes querer fazer umas curvas, a divisão interior vai ser sempre um bocado mais pequena em relação ao aproveitamento da área externa. Se estiveres a fazer habitação social, isso é um custo extra. O problema é esta mentalidade. Não, mas eu acho que por fora devem ser todas iguais, não tem problema ser um retângulo, tu depois dentro podes fazer o que quiser. Achas que, ah, mas há muita gente vai associar assim... Um caixote? Sim. Porquê? Ah, passa lá. Mete um telhado de lado, faz... Pronto, há outros... É, mas há pessoas que gostam, tipo, olhar acima e para a sua vivenda, não é? Mete um telhado de lado e faz um sótão para o filho. O que quiser. Se vai perder. Tens um sótão, o teu filho vai-se perder. Isto é trauma. Isto é trauma. Não é, vai para o sótão. Vai para o sótão. Jogar, leva miúdas para o sótão. Ah, se for um rapaz, especificamente. Se a rapariga tem um sótão... Igual. Igual, a rapariga não é um sótão. Não sei se vai perder. Não é um sótão, é tipo aquele sítio que tu vais... Aí, o Gonçalo tem um sótão. Não, o Dani tem um sótão. Isso foi a Flávia que tem um sótão. Não, Flávia é grunho, não basta. A Flávia. Aí a Flávia. Olha, a Flávia é minha amiga. A Flávia é minha de galera. Que eu conheci lá. Quer dizer, é da minha faculdade, mas que há muitas amigas lá. Gosto mesmo dela. Flávia, se tivés um sótão... Por que a loja me deu guarida? Em Biana. Tens um sótão? Acho que não. Mas se tivesse, eu estava a imaginar, eu e ela no sótão ali. A gilar à toa. Exato. A gilar. Ok. Comida em Itália. Ah, come-se bem. Pronto, Itália foi isso. Come-se bem. Foi isso. Pessoas. Pessoa leira é fixe, pessoa leira. No sul, vão para o sul. Vão para o sul. Mas só não estiveste em Florença. Estive em Florença. Gostei muito. As pessoas também são fixas, mas há muita gente beta. Ai, não devia ter isto. Mas se calhar é a minha perceção. Não interessa. O que tem ser beta? Está-se bem. Mas é assim mais seletinho. Mas gostei muito. Também tem aquele lado Piazza de Espírito Santo. Bom saber que a pessoa não me considera beta. Hã? Quem? Bom saber que tu não me consideras beta. Não, nada. Não, e se calhar é a minha perceção que também muda. Mas Florença é muito bonito. É tipo Porto. Tem o centro. Vais a pé para todo lado. Está fixe. Certo. Mas porquê que o sul é melhor? O sul tem um... Não sei. Fé do caralho. Imagina, as pessoas. É tipo o norte daqui, mas mesmo lá entranhado. Tipo Nápoles. Certo. Portilha. Calábria. Há sítios na Calábria. Que é, tens a bota aí onde estás a dar o pontapé. Sim. Há sítios na Calábria que tu não podes passar nas ruas. E não são ruas tipo ruas escuras. É uma rua toda bonita, toda ampla. E tu não podes passar lá. Vão-te perguntar qual era a tua família. É? De que família é que tu és, mano? De onde é que tu vens? E tu achas isso fascinante, é? Claro. Eles são o meu tipo de território, mano. Tu não entras aqui. Suzy. Desculpa. Não, continua. Eu gosto de ser na população deles. Eu quero saber. Pensa. Tens uma aventura aí nisso, não tens? Vou-me despedir das pessoas e esta aventura vai para o Patreon. Porque certamente que não pode ser divulgada. Como todas as pessoas. A tua aventura. Eu fui de mochila às costas. Eu, calma, antes disto, a parte melhor é antes. Eu fui a um concerto de Gogol Bordelo. Ok. Sozinha. Estava em Florença. Vi que havia um concerto para a Empisa. Apanhei o comboio para lá. E pensei, vou gastar um bocado de guito, mas é Gogol. Não tinha ninguém assim para ir. Acho que nem sei se disse alguém. Fui. Fui só. Encontrei uma carteira no chão. Porque o concerto havia moche. Encontrei uma carteira que tinha, pá, aí... Tinha menos de 100 euros, mas tinha tipo 85 euros. E os cartões estavam partidos na zona da cara. Tipo, havia lá uns resmingas. Eu acho que eles tinham roubado a carteira. E depois, tipo, eu encontrei a carteira no chão. Mas ainda tinha dinheiro. Tinha dinheiro porque os resmingas estavam lá com as mochilas. E estavam ali duas pessoas assim um bocado perdidas. E por isso é essa expressão de resmingas. Nem vou perguntar o que é para o caso de ser ofensivo. Sim, vou dizer. E tinha a carteira, devem ter perdido. E tipo, já deviam ter partido os cartões. Era o dinheiro. O dinheiro, o safanado, o encontraram. Se calhar encontraram. E eu... Ah, se calhar devia contar estas coisas. Pronto. Olhem. Dinheiro, não é? E depois cheguei a Florença e peguei e comprei viagens. E fui para o sul do comboio. Aqueles 85 paus pagaram-me tudo. Mas é assim... Não, 85. Eu deixei 20 para a pessoa. E deixei a carteira com os cartões. E entreguei à polícia. E ele perguntou... Ai, você está-te a ver-me a confessar uma cena séria? Eu entreguei... Calma, calma. Não, não, não. Isto não é uma cena séria. Isto é taxa de juro. Ó, bro, 65 paus. Ou era isso ou era... Certo. Não, é possível. É assim... Claro, ficou com a carteira e com os cartões. Eu não encontrei uma carteira com dinheiro. Acho eu... Eu já encontrei várias vezes. Fogo, a Suzy anda mais comigo, por amor de Deus. Mas sou a personagem principal, não é? Já se sabe. Não, não sou. Para nenhum lado. Como é que é? Vários episódios começam contigo a encontrar uma carteira, certamente. No entanto. Ok? O que tu me estás a dizer? Paredes. Paguei kebabs a toda a gente. Pessoal, a quem eu paguei kebabs? Eram os meus melhores amigos. E era o meu pessoal leiro da faculdade. E eu cometi o erro de dizer que tinham encontrado uma carteira para ir com 60 paus. Pessoal, não digam a ninguém. Guardem e vazem para a tenda, man. Que amanhã vamos saber melhor em água. Normalmente o conselho que te devias dar à Suzy era entregue a carteira à polícia. Ah, entreguei. Com menos dinheiro do que encontraste. Eu entreguei. O que tu gostarias que fizessem por ti... Era exatamente isto. É uma lição. Ah! Está atento. Não andes com tanto rito. Um. Está atento. E vais com sorte, levas aí 10 paus para ver se vai apanhar o seu autocarro para casa. E os documentos. O teu dinheiro vai voltar. Ouve. Encontrei, tipo, encontrei. Se não fosse eu a tirar o guito, eram os seguranças. Nada contra os seguranças, mano. Porque fizeram-me muito bem. Espertos. Sabe-se bem? É uma lição. Vocês estão a ensinar, estás vendo tudo, não é? Nossa, educámos. Security. Agora que terminou o episódio, depois de começar isto, espero que saibas. Até já. Ok, conserto com o Galbauer dele. Ah! Tchau, tchau. 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 Tchau.